Música Todo o salário de todos os jogadores, olha aí Falcão girou, caiu Queria pênalti hein Ele tá caído lá Não, mandou seguir Mandou seguir, agora ele tá caído na área E o calcedor do Monaco fica assustado Olha só, em bola não deu Em bola, isso é pênalti hein Vamos falar a verdade, isso é pênalti Em bola não deu Realmente é um lance que preocupa O Falcão continua caído O Falcão Garcia Continua caído Volta não hein Vitor Sérgio Sem não hein Volta não, já tem até bolsa de gelo Já pediram maca Já pediram maca pra sair Pode parecer ser algo grave Porque o pé dele A perna esquerda dele Ficou presa